Fala galera Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou jogar É... Barulho de explosão Hoje eu vou jogar simplesmente O O elevador normal Eu vou jogar um elevador bem normal aqui, né? Porque se o nome do jogo fala o elevador normal Então o elevador aqui é normal, né? Só quero ir pra andar de Não sei o que Tá Música boa, hein? Espero que não tenha copyright O que que é isso? Tá acontecendo Gente Meu Deus Ué Minha câmera tá ficando toda bizarra Não, o que que é isso? Acabou Só foi isso Sei que teria tipo Entraria naquele Portal ali Sei que o barulho tava em um Fone Esse óbvio normal aqui Tá muito normal, hein? O primeiro negócio já foi Muito normal Festa do cadáver Hoje eu vou Festa do cadáver Acabou tudo Um tema remix Isso Isso aqui Não Ah, meu Deus do céu Ué, eu fui pra fora do negócio Morri Eu não morri, não Mas eu caí ali no void Tá acontecendo Elevador Elevador normal Isso aqui é normal, hein? Quando eu fui Agora Fui Uns dias atrás Na última vez que eu fui Pra um elevador Ele era assim, né? Ele era assim Bem normal Igual Igual desse jogo aqui, né? Porque É muito jogo de estudo É muito normal Tá bom Rapiz... Rapizódia Rapizódia De ebano O que é isso? Nem nesse negócio O que é Rapizódia De ebano? Uma música aqui Você pode ficar ouvindo aí Acabou? O que tá acontecendo aqui? Bob Esponja? Ah, é Quando ele foi pra aquela cidade Na, né? Que ele Que é muito Vídeo de Muito episódio De espaço de eliminar Olha o Bob Esponja aqui Tá caindo no chão Por algum motivo Olá Bob Esponja 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 Bob Esse game Esse jogo me dá nostalgia Pra mim também Pera, não O que Ué O que aconteceu Com o meu teclado aqui? Não Não vou mandar nada mesmo Não sou muito acostumado A usar os fones Aí o fone O som do fone É estéreo Tá bom O que que é isso aqui? Chuva de chocolate Olha o Jason O que que ele vai fazer? Botou a menininha ali Tá bom Muito normal Porque isso aí O que o Jason faz O Jason faz, né? E eu morri Ele me matou Ele me matou O Jason Não, não, não Isso tá tudo escuro Vou voltar pra cá, né? Até esse jogo Me dá uma nostalgia também Igual esse cara Que falou aqui This game Is nostalgia 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 Esse jogo me dá Muita nostalgia Eu lembro Eu lembro que Há muito tempo atrás Eu vi vídeo Eu jogava esse jogo Vi a vídeo Do Authentic Games Sobre esse jogo Eu lembro disso O barulho do Pode do nada O cara tem Uma mão Saindo da cabeça O que que é isso? Tá O que que é isso? O que que é? O que que é? O Ado caiu? Ué O homem morreu aqui Não, foi aquela pessoa Que tava com o cabelo Que tava com uma mão Meu Deus Super do nada Abri o negócio aqui Vou entrar Tem nada aqui Que legal Lá não tinha nada Simplesmente nada Isso aqui Flexível Flexível Musica incrível Olha aqui É música linda Meu Deus Um furacão Do nada Ah É Furacão De Tubarões Tubarão Furar Furar Furarões Não lembro Mas tinha Não lembro Por que tem furacão De tubarões Ah Chaquinado Tornado Mas Chaquinado Meu Deus Ele Tubarão Engoliu um cara Que sangue realista Não precisa Sangue aqui Realismo Realismo total Tá aqui Cheio de tubarão Incrivelmente Eu sou o cara Que não morreu Até agora Subi em cima Os caras Namorados No meio Do jogo Meu Deus Do nada O cara Escreveu Aqui no chat Aqui ó Escreveu Ups O cara O cara Se me bent do nada Senta Eu sento em cima Da menina E escreve Ipi Aí eu Depois Ups Muito nada A ver Por que que isso Tem como pegar Esses carrinhos Aqui Que é um negócio Aleatório Que estranho Tá Vou cair Em cima Vou cair Em uma privada Vou cair Aqui né É por eu ter Caído aqui Vou pular Aqui então Tô normal Parece que a cor de perda Minha personagem mudou Né Mais escuro Até as pessoas Também ficaram Mais escuras Peraí O negócio Tá bugado Aqui Ah é porque As pessoas Viraram bosta Agora que eu percebi Isso Esse carrinho Tá bugado Os carrinhos Que não tão Que não tão Bugado Não dá pra usar Nossa Que é oito Música do FNAF Ai Pô É que É que Tipo Eu sou um cocô Tinha um remix Da Uma música De FNAF Que que é isso Ué Que merda é essa Isso é Isso é normal Nunca vi um Desse cara Doçando aqui Com Atirando Doritos Porque simplesmente Estou atirando Doritos Acabou Snoop O que é Snoop Em português Não sério Eu lembro que Tava pra subir Aqui Eu não aguento Eu não aguento Eu não fico nervoso Quando eu olho Pra pele Minha personagem Ela meio Sabe Marronzada Diferente Vai Eu quero ir logo Foi Que é o próximo andar Que que é O que que tem aqui Ah A parede Meu Deus A gente vai ser Esprimido Né Parece que tá Coisando Que isso Morreu Esprimido Aqui Não Ninguém morreu Esprimido Para escrever O socorro Finalmente Que a gente Achou Um brasileiro Português Aqui Nesse 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 Porque a maioria Das pessoas São Ingleses Liberianos Estados Unidenses Ou Canadenses Né Ou Australianos Agora falando Em Peraí Eu quero ir Mano Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Criador De ODT Criador De ODT Criador Caraca Os caras São muito Burros O cara Não acertou Não O cara Não acertou Nada Agora Tô acertando Ah Não vou Nem ver O que Que isso aqui Queda Eu só Caio No chão Dá-me 5 Negócio É muito Aleatório Olha pra Isso Ele fica Todo bugado Quando faz Isso aqui Quem venceu Ninguém Eu acho Deixa eu parar De Senão eu vou ficar Assim toda hora Tem gente que ele vai Ficar assim toda hora Fica muito parecendo Que ele tá Sem mão Mas só que Se eu olho de frente Ele tá com mão Sim Tá Que isso Pera aí Pera aí Pula aqui Pula logo aqui Vai Pula Sou muito bom em parkour Depois de jogar O estereotipo O estereotipo O ob Não fiquei ruim em parkour Não 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 Só porque eu disse Que eu Não tô ruim em parkour Né Aí o jogo Já faz eu morrer Ué Mas isso aqui Eu nem toquei no chão Vai Aqui Vai aqui Vai aqui Não quero saber qual é o prêmio no final No chão Parkour aqui Né Senão a gente tá fazendo ele à toa Tem mais 20 segundos aqui Acabou Acabou Esquece Para de ficar assim pensando A primeira mensagem aqui Do negócio é Desgames Nostalgia O jogo é nostálgico Que isso Ué Que isso É um noob Bombadão A música toda Estoradíssima Estoradíssima Ué Uou 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 Ué Uou Uou E o cara Escreveu isso Do nada O cara Escreve Uou 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 Outra música Também Estoradíssima Isso aqui Não O que que vamos fazer Com esse noob Bombadão Que vai ficar aqui Para sempre Ah Eu quero ir Eu quero ir Quero ir Quero ir Quero ir Eu vou Eu vou Se eu não ir Ah Eu fui Eu fui Com mais duas meninas Que elas tem A mesma skin Por algum motivo Vai comer 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 Eu tô clicando Em comer Ah é Tá aparecendo Os pontos ali Yet Acabou o tempo Ah não Eu perdi Se eu tivesse Mais dois Se eu tivesse Mais três Cliques Eu inserir Se eu não tivesse Parado Aquela hora A gente teria Feito empate Com aquela menina Ou Teria vencido Deixa eu ver Quando o próximo andar Chegar Pronto Agora vamos lá Qual vai ser Bomb esponja Que tal Com essa risada Aí Tá Biscando Barulho 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 De Fios Estragando Aí Você encontra Esse barulho Barulho De Passo Um dinossauro Ele pegou O nube Bombado Ele pegou O nube Bombado E levou Pra Pronto Agora O nube Bombado Né Agora é Jantar Do dinossauro Mal Seis Cinco Quatro Três Dois Um Olha ele Que Tá bom O que esse cara Quer Tá acontecendo Que Nojo Ele vomitou Pra mim Tinha vomitado Tipo Treco Cinza Só que Não Olha só A textura Que não Tinha Carregado Pronto Isso Aqui É Minha Dança Peraí Pesquisar Aqui Não 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 vai Dar tempo Pronto Ah Como que Isso Acho que É pra Tirar Uma Foto Só Tá Aqui Meio Aleatório Estão Dançando No Nada O Negócio Aquele Eu Caí No Eu Caí No Void Pronto Voltei Ficou Tudo Escuro Do Nada Tá De Sacanagem Tô Jogando Em pé Tá Oito Monta De Ponta Que Isso Aqui Tá DT Obviamente Tá E Tem Aqui É O Cenário Normal Nossa Trinta Segundos Esse Negócio Aqui Tá Esperando Dar Menos Tempo Do Que Isso Aqui Ué Seu Melhor Tô Precisando Ué Seu Caiu Daquele Triturador Ué O que Aconteceu Aqui Atrás Bugou Tudo Ué Eu Quero Cair Junto Enfim Um Negócio Aqui Pra Empurrar Pensar Aqui Contudo Preto E Branco Ah É O TADC Trenho Aqui Trenho Em vez Vem Aqui Vem Aqui Eu Quase Morri Eu Amo Trenho I Like Trenho Que Música É Boa Limão Dimo Né É Eu Conheço Pela voz Do 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 Limo Dimo Que Isso Aqui O Cara Escreveu LOL Se você botar de cabeça pra baixo vira LOL Que 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 Isso Meu D O Mal Foi Embora Ah Não Pensei Que Ele Foi Ah Não Ele Tinha Ida Embora Mas Voltou Super Light Lembrando Atual Lá Olha É Adora Aventureira Hunter Aqui Que Estranho E Atemon Que É Mas Esse Vídeo Vai Ficando por Aqui Na verdade Vai Mais Esse Aqui Já tá Com 20 Minutos Porque Se Eu Ficar Com 3 Hora Só De Eu Jogando Isso Aqui Ninguém Vai Aguentar Né Esse Aqui Até O Final Vamos Esse Aqui Que Isso Final Do Edifício Tum Tum Down Kog O Grande Queijo O Do Cara Se Mentir O Grande Queijo Porque Ele É Verde O Queijo É Amarelo Ou Branco Sei Lá Então Gente Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Até Mais Acho Que Ele Pelo menos Vai Falar Um Brincar Tchau Até Quando Eu Quiser Tchau